Mais uma partida, hein? Mais uma partida! Tá gravando! Se não queira o recanto, vai ao Petrônio, ao vivo! Alívio e Petrônio! Disputa, tiga! Disputa, tiga! Jogo correto! Ao vivo! A partida continua! Petrônio, ali! O Petrônio tá que mata a bola! Não, ali, ali! Não, ali, ali! O Pai! Não, ali, ali! É só que é lindo, filho de barra, filho de barra. Alviu! Outro do Brasil. Ô, porra, não! Que legal! Alviu, rapaz, rapaz, velho! Galita, mata o povo! Olha, ele mata o povo, hein? Alviu! Alviu! É, agora vamos ver que dá. Vamos ver a relação do petróleo. Ele matou uma bola, senão ele não pode matar, né? Vamos ver, vamos ver! Alviu, meu, Alviu! Dá para aquilo, é para aquilo, é! Alviu, não sei não, Alviu! Vamos ver o que dá! Mano, matou! Vai para o trabalho, mano, vamos ver! Muito bem jogada, a bola bem jogada, bem armada! Defesa da última tacada! Ele não concluiu o jogo, não deixou fácil, porque ficou longe! Mas eu, como jogador tivo experiente, vou jogar! Ah, ganhou de branca! Perdi a partida, ganhou de branca! E o ganhou de ir! 5outs de graça! Perdi a partida! Tchau.